Ai, eu não acredito que eu tô jogando de novo Minecraft Ai, ninguém esperava por isso, nem eu Mas beleza Todo mundo fala, todo mundo reclama, mas todo mundo ama Agora vamos ver os comentários do pessoal que gosta de bebê Minecraft do canal Vem comigo, bora Bora lá Vamos ver o que o pessoal tá achando aqui do Minecraft Do retorno ao Minecraft Deixa eu ver aqui Canal Gabiruta Vamos ver aqui, ó, tem comentários aqui Player Now E aí, play, beleza? Vamos ver o que ele falou aqui Eu achava que nunca mais ia ter que ver você jogar Minecraft de novo Abraço Tá, né? Tem gente que não gosta Gabi749 Ô tio, você não tá muito velha pra jogar Minecraft? É, eu e sua avó, aquela beiçuda, também tá Vamos pôr outro comentário aqui Kelbas Desculpa Entrei no vídeo errado Não é não, Kelbas, é aqui mesmo Próximo comentário aqui FF Gamer Cara, quando eu te conheci Te via jogando Minecraft e pensava Como é que alguém pode gostar disso Mas depois desse tempo todo Hoje eu tenho certeza Como é que alguém pode gostar disso Ah, vá, Fernando Catacoquina Palmeira Julieta Highlight Que nome, hein, Julieta? Só porque PewDiePie jogou Minecraft de novo Você também tem que jogar, tio? Para de copiar vídeo dos outros Ah, qual é, mina? Nada a ver, não, hein? Lulu555 Ô tio, lembra quando você fazia série Que colocava nome nas coisas, tudo Colocava foto da gente? Cara, lembra, sim Eu gostava demais Achava mó top isso aí Pois é Não faça mais É muito ruim Hã? É? Eu não entendi o que você tá falando Janoteotônio E aí, tio, beleza? Beleza É sério mesmo que você vai jogar Minecraft? Ia te convidar pra jogar alguma coisa Mas deixa quieto Até mais Será que é só eu que tô gostando de Minecraft? Bom, espero que você que tá assistindo esse vídeo aqui Deixe seu comentário aí Bom, valeu Tchau, tchau Antigamente tinha um botão aqui que fazia dançar Mas agora nem sei mais Não sei onde é que tá esse botão Não lembro mais como é que joga isso aqui Se é que Algum dia eu vou jogar Porque o meu negócio é construção Valeu Pra quem gostou Um abraço Pra quem não gostou Outro abraço Hã? É nóis Nossa, que bosta